Música Muita gente pensa que advogado é coisa de gente rica, né? Mas não é bem assim. Para cidadãos de baixa renda, o Estado oferece uma assistência jurídica gratuita através da defensoria pública. E a gente veio até aqui para ver como é que faz para conseguir seu auxílio. Vamos ver? Em primeiro lugar, é preciso saber se você se encaixa nos critérios de renda. Famílias que recebem até três salários mínimos têm direito a um advogado de graça, assim como alguns casos específicos. Existem situações em que a defensoria pública não observa renda. Por exemplo, a mulher vítima de violência doméstica, ela pode procurar a defensoria pública independentemente da sua condição social. Na defesa criminal, se alguém for processado injustamente num processo criminal, também pode contar com o nosso auxílio sem necessidade de comprovar renda. A defensoria pública oferece orientação jurídica, promove acordos extrajudiciais, ajuda na abertura de ações e na defesa de quem responde a processo. O atendimento é presencial. É preciso apresentar identidade, comprovante de renda e de residência. Uma triagem identifica os casos urgentes em que a pessoa é atendida no mesmo dia. Normalmente são questões de saúde, transferência hospitalar, uma internação compulsória necessária, em razão de uma situação psiquiátrica, por exemplo. Para os demais casos, é agendado um encontro com o defensor público no prazo máximo de 30 dias. Quando a pessoa traz toda a documentação completa, já no primeiro atendimento, a gente consegue ajuizar na mesma semana. Não tenho o que reclamar, o atendimento foi muito bom. Rápido? Rápido. Quanto tempo? De um dia para o outro. Por que você veio até a defensoria? Eu vim na defensoria para procurar ajuda da vaga de creche no filho, que eu tentei na pública e não consegui, e estou tentando através da justiça da defensoria pública. Aqui no estado, a defensoria possui 157 comarcas. Na última década, o número de atendimentos saltou de 330 mil para mais de um milhão por ano. Só não são encaminhadas ações trabalhistas e processos relacionados à previdência com o INSS, por serem responsabilidade da justiça do trabalho ou da justiça federal. A emergência pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio, do Complexo Santa Casa, deve restringir o atendimento para pacientes do SUS em breve. O motivo é uma reforma com duração prevista de dois anos. Nesse período, a emergência receberá apenas casos referenciados, ou seja, que forem indicados através da rede de saúde do município. 90% das consultas poderiam ser atendidas nos postos, de todos os nossos atendimentos. A exceção de poder vir consultar diretamente aqui, em caso de necessidade por urgência ou emergência, são os nossos pacientes. Os nossos pacientes que já são de acompanhamento pela complexidade. A notícia da restrição do atendimento surgiu através de denúncia para o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que vê com preocupação a impossibilidade de pacientes buscarem atendimento diretamente no hospital. Simples foi informado por vias tortas e não por vias oficiais, como deveriam ter sido, que a emergência pediátrica do Santo Antônio vai ter os seus atendimentos restritos. A obra, ela sempre é militória, a gente quer realmente mais qualidade para o atendimento a todos os pacientes, sejam de SUS ou de convênio. Entretanto, o período de obras, que é um período longo de 24 meses, precisa de planejamento e precisa de informação. Para o CIMERS, outro hospital ou unidades de pronto atendimento deveriam estar sendo preparadas com antecedência para suprir a demanda. Já a Santa Casa afirma que a obra era prevista e a restrição no atendimento foi uma decisão conjunta com a Secretaria de Saúde de Porto Alegre. Defende ainda que os postos de saúde devem receber casos de menor gravidade. São reformas necessárias para melhorar a assistência em termos de qualidade e segurança do paciente. E são reformas que já estão programadas há dois anos. Começaram em 2017 e só agora que nós conseguimos concluir o processo. Agora entra na fase da licitação e em 30 dias as obras. A reforma vai abranger melhorias do quarto ao sexto andar do hospital, onde funcionam a UTI e as internações cardiológica, oncológica e outras especialidades. A emergência vai continuar atendendo pacientes particulares e por convênio. O Departamento de Economia e Estatísticas da Secretaria Estadual de Planejamento divulgou os resultados do Índice de Desenvolvimento Socio-Econômico, o IDESI. O índice faz um diagnóstico socioeconômico de municípios e regiões do Rio Grande do Sul quanto à educação, à renda e à saúde. Em comparação com 2015, o Estado registrou um IDESI de 0,754, crescimento de 0,34%, mantendo o nível médio de desenvolvimento. Um dos percentuais que permitiu o crescimento foi o de educação. A gente percebe que o avanço do indicador de desenvolvimento se dá essencialmente por uma maior universalização do ensino infantil. A gente tem educação infantil com taxas de matrícula crescendo ao longo de todos os anos da série. Mesmo que a população nessa faixa etária seja mais ou menos estável ao longo dos anos. Mas, por outro lado, a gente tem um efeito contrário no ensino médio. Então, o ensino médio que a gente já tem dificuldade de avaliar a qualidade pela falta de avaliações e provas consistentes em todas as regiões. A gente ainda, avaliando mesmo pelo número de matrículas, a gente percebe que é uma tendência longa também na série de queda da proporção de jovens de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio. Em relação à renda, o índice ficou em 0,732, mesmo patamar de 2012, representando a continuidade da retração econômica nacional. Já a saúde apresentou IDESI de 0,819, crescimento de 0,69% em relação a 2015. O desempenho tem ligação com os baixos índices de mortalidade infantil e também a alta longevidade da população. Porém, a análise das condições gerais de saúde mostra uma estagnação em toda a série histórica de 2007 a 2016. As condições de saúde materna e infantil estão bastante razoáveis e melhorando lentamente, mas de maneira consistente. Então, acho que a conscientização, por exemplo, o número de mães com pelo menos sete consultas pré-natal tem se mantido bastante positivo. Tanto as condições gerais de saúde, que é o atendimento cotidiano mesmo, que se reflete em óbitos por causas evitáveis ou mal definidas, são aqueles que a gente tem maior dificuldade de avançar. Isso provavelmente pelas dificuldades da nossa própria rede de assistência de saúde ao longo da vida. O melhor IDESI é de Carlos Barbosa, na Serra. É a sétima vez que o município lidera o ranking. O segundo colocado é Aratiba, no norte do estado. Nesta quarta-feira, uma frente fria avança sobre o estado. As precipitações já ocorrem desde a madrugada, em forma de pancadas fortes, acompanhadas de descargas elétricas e vento. O Instituto Nacional de Meteorologia alertou para tempestades nas regiões noroeste, campanha, sul e fronteira oeste. Acumulados de até 120 milímetros devem ser registrados na maioria das áreas. As exceções são a região metropolitana, a Serra e o litoral norte, com o menor volume de chuva. A temperatura diminui em razão da ausência de sol e do vento, que passa a soprar do sul. Porto Alegre tem uma tarde com pancadas de chuva e vento. A temperatura fica entre 18 e 30 graus. Em Cachoeira do Sul, no centro, a mínima é de 17 e a máxima chega a 31. No noroeste, em 3 de maio, os termômetros marcam entre 22 e 31 graus. Há mais de três décadas parado, o aeromóvel mantido nos trilhos sob a avenida Loureiro da Silva começou a ser retirado nesta quarta-feira. Pela manhã, dois guindastes se preparavam para a remoção. O veículo, construído em 1983, realizou apenas testes e com o passar do tempo e o abandono, nunca foi reaproveitado. Desde o ano passado, a Prefeitura da capital tem recebido propostas para mudar o cenário do local por onde passa a estrutura dos trilhos, que segue da Loureiro da Silva até o gasômetro. O projeto mais recente é da empresa Aeromóvel Brasil, que propõe a ideia de restaurar a estrutura e estender o trajeto pela Orla do Guaíba. A Procuradoria-Geral do município está analisando a proposta. Falar de inclusão social e acessibilidade nem sempre é fácil. Esse é um tema que ainda é desconhecido para algumas pessoas. Mas como tratar de um assunto tão complexo com crianças tão novinhas? Foi aí que as professoras resolveram mostrar essa questão de uma maneira bem didática, com brincadeiras e atividades. Eles começaram a nos questionar por causa do elevador. A gente também tem o acesso ali no banheiro também, tem a plaquinha. Eles começaram a observar na rua, veio da curiosidade deles. E como eles gostam muito de contos, histórias, então a gente aproveitou a história do soldadinho de chumbo, como ele não tem uma perna, para trabalhar isso com eles. As crianças foram desafiadas a fazer atividades da rotina de quem tem alguma deficiência, como andar de cadeira de rodas, aprender a linguagem de sinais, pintar com os pés e também participar de uma conversa, sobre as possibilidades de uma pessoa cadeirante. Essas foram as maneiras que as professoras encontraram de conscientizar os alunos de uma forma leve e divertida. E a ação não fica só na sala de aula, não. Tem sido bem importante, as famílias relatam também, a gente tem recebido que em casa eles brincam, eles adaptam os brinquedos dele em casa. Por exemplo, uma menina, a mãe me enviou uma foto dela brincando com as Barbies, em cima de uma cadeirinha ela botou um Lego com rodinhas embaixo, e ela disse que eram as Barbies cadeirantes. E nos desenhos também, os desenhos livres, sem a proposta, eles já sempre desenham alguém com uma bengala, com uma cadeira, já inserindo essas pessoas, que isso é normal, isso está no convívio. Na minha opinião, as crianças vão ser os futuros engenheiros, os futuros construtores, são eles que vão fazer o nosso futuro. Então eu acredito que começar desde criança esse processo, eles saberem a importância da acessibilidade, a importância da inclusão, eles consigam construir um futuro bem melhor para todos nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto